Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje vídeo meio-dia pra vocês, né? Porque ontem não saiu às 19, então saiu hoje, terça-feira. E aí amanhã, pra dar tempo de vocês acompanharem esse, o vídeo de amanhã vai sair na quinta. Então essa semana vai dar essa mudadinha aí de um dia, tá gente? Por conta que eu não consegui postar na segunda e aí vai ficar muito perto de eu postar amanhã. Então eu vou postar na quinta-feira pra vocês, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo usando produtinhos caros que podem ser substituídos por baratos, isso mesmo. Então se você já gostou, clique em gostei se você for nova, não sei se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinha em todos os vídeos, beleza? Belezinha. Eu tô fazendo esse quadro bastante lá no meu Instagram, quem não me segue lá, me siga. E também no TikTok. E aí eu resolvi trazer aqui pro YouTube. Por que, gente? Eu acho super válido essas dicas de produtos, que são produtos mais acessíveis, digamos assim, e dão o mesmo resultado que o caro. Basicamente isso. Vou explicar mais durante o vídeo, então bora lá! Se vai rar com os produtos caros e os produtos baratos. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer meu rosto meio a meio pra ir falando porquê e quais são esses produtos. E assim, gente, não necessariamente eles vão ter a mesma cor, vão ser idênticos. Mas o que eu quero passar com esse vídeo é que a gente tem sim produtos baratos que dão resultados semelhantes. Lógico que são produtos diferentes, mas não que são um dupe baratinho. É realmente a substituição do produto por um barato que vai dar um acabamento parecido, ou até igual, ou até melhor, mais barato, tá, gente? Então é essa a ideia do vídeo, porque muita gente às vezes vai comentar, mas não é a mesma cor, mas não é igual. Não é um dupe, é uma substituição de um produto que eu acho tão bom quanto, tá, gente? E acho que super vale a pena. Então, vamos lá! Eu vou começar. O lado, opa, caro é esse lado aqui, o lado barato vai ser esse aqui, tá? O primeiro produto a gente já vai de hidratação. Por quê, gente? Eu usava muito pra atendimento. Quem tem a pele bem seca, gosta de olhinhos, até pra diluir um pouquinho a base. Ai, o sol tá indo, tá voltando, tá numa guerra aqui com o sol. Eu acho esse da MAC muito bom, mas ele é super caro, que é esse olhinho aqui. E o da Nath Capelo, que é nacional, um pouco mais acessível, a questão de valores, tá, gente? Não é um baratinho, tipo assim, deixa eu até falar sobre isso. Eu vou falar, ah, não é tão barato. Esse aqui é uns 60 reais, né? Só que esse aqui é 180. Então é realmente, tipo, a metade do preço ou um produto bem mais barato, tá, gente? Então, esse olhinho da Nath Capelo substitui tranquilamente esse da MAC, tá? O da MAC é o Essência Oil. Oil. E aí eu vou aplicar aqui desse lado. Desse outro lado eu vou aplicar o da Nath Capelo, que foi reformulada a embalagem, tá? Agora é uma embalagem branquinha, rosadinha e tal, ó. O que eu sinto, gente, no espalhar? Mínima diferença em questão de textura, assim. O da Nath Capelo é um pouco mais fluido, esse aqui é um pouquinho mais espesso, mas só. Agora a gente vai para o primer, isso mesmo. E aí de primer, gente, eu tenho um que eu tô adorando, que é esse aqui da Benefit, o Porefessional. E esse primer aqui, vocês vão ficar chateadas comigo, porque o que que acontece? Acho que saiu de linha, mas não sei, acho que volta, algum dia irá voltar. E eu aviso vocês nas minhas stories, que é a minha pele de pêssego. Eu achei ele tão fino quanto esse aqui, e esse aqui tem uma pegada um pouquinho mais hidratante. Então, eu gostei muito, e acho que dá super para substituir. E esse aqui é 160, e esse aqui é mais ou menos uns 60 e poucos, por ali, né, gente? Vou aplicar aqui na região do meu nariz, o da Amanda Andrade, com a Deise Peroso. Eu acabei que não tinha falado, mas é esse. Que é a minha pele de pêssego. E o Porefessional Hydra Primer, tá, gente? Eles têm uma coloração diferente, tá? Um é bem transparente, e o outro, ele tem um tonzinho, assim, mas os dois têm a textura mais de um primer de silicone bem fininho. Então, a pegada, a ideia, é basicamente a mesma. Agora, a gente vai de base, isso mesmo. Até teria a Bruma, né, gente? Gente, eu acho que a Bruma Estúdio Fix, vou deixar uma foto aqui, pode ser substituída tranquilamente pela da Nath Capelo ou da Ana Paula Marçal. Mas aí, eu não tenho separado aqui esses produtos, então eu peguei basicamente o que eu tinha para usar e me maquiar aqui com vocês, tá? E aí, fazer esse vídeo. É a base da Fenty Beauty. Qual será que vai substituir? Deixem o like aí, se você ainda não deixou. Essa base da Fenty, a cor 150, saiu o vídeo, tá, gente? Eu vou deixar aqui no box de informação. E eu vi um vídeo do Adam, e aí ele falou do BB Cream da Vizela. E, gente, a textura é um pouco mais hidratante desse aqui, mas fica tão bonita quanto essa base. Então, pra mim, pode ser substituída tranquilamente, tá, gente? Eu, pelo menos, acho, e assim, metade da metade do preço. Tipo, esse aqui é 60 e poucos, esse aqui é 220. Então, desse lado, eu vou aplicar aqui a base da Rihui, que a minha cor é 150. E assim, gente, em questão de textura, a da Rihanna é mais líquida, tá, que o BB Cream. Mas, em questão de acabamento, as duas ficam finas, ficam com uma cobertura média ali, e fica muito bonita. Então, por isso que eu resolvi falar aqui pra vocês, que dá pra substituir totalmente. Eu vou deixar aqui um comparativo pra vocês da textura, passando o que eu apliquei na minha mão. Agora eu vou pegar o BB Cream. Ele é um pouco mais grosso, como vocês viram ali na mão também da textura. E a cor dele é um pouco mais amarelada. E da Rihanna, achei uma cor mais neutra, como vocês conseguem ver aí também no comparativo da minha mão. Eu apliquei as duas das duas formas. Até peguei um pouco mais a da Vizela. Deveia ter pegado um pouco mais a Rihanna. E aí eu te pergunto, você me diz qual lado é qual? Olha isso, gente, é muito parecidas. Elas têm pegadas diferentes, são produtos diferentes, mas pode ser substituído tranquilamente, tá? Pra mim, esse BB Cream é quase como se fosse uma base. Enfim, aí o que acontece? Na categoria corretivo, não temos nenhum produto, tá? Eu separei realmente os que eu acho que pode ser substituído. Então eu vou aplicar corretivo e a gente vem pro pó. Eu separei do lado caro esse pó aqui, que é o Peach Perfect da Too Faced, tá, gente? E do lado baratinho, que seria o mais acessível. Acho que vocês entenderam a pegada, não bem baratinho, né? Mas enfim, é o da Boca Rosa Beauty, que é R$49,00 e esse aqui é R$200,00 e pouco. Eu vou deixar os preços aí pra vocês. O que acontece? Porque eu acho que pode ser substituído. Porque assim, gente, esse da Too Faced, ele é bom, ele é muito acetinado, ele sela bem a pele sem marcar. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só que a cor dele, ó, aqui tá a cor dele, bem clarinho, tá? Só que assim, ele tem um fundo de pêssego, ele tem muito cheiro, ele é muito cheiroso. Eu gosto de cheiro de pêssego, só que às vezes incomoda um pouco quando entra no nariz. E acho que não é só essa questão, ele oxida demais a minha pele. Então, depois, tipo assim, que eu conheci o da Boca Rosa, eu gostei muito. E eu acho que ele substitui tranquilamente um produto caro. Ele vai dar o mesmo acabamento, ele é um pó que sela bem, que não marca tanto. Igual o da Bruna Malheiros, tá? Então, ao meu ver, o pó da Boca Rosa, o marrone 01, que é o tom mais claro, tá, ó. Ele pode tranquilamente substituir o caro. Muito tranquilamente. Igual, tipo, o pó da Rihanna. Acho que eu não pagaria R$199,00. Eu compraria o pó da Bruna Malheiros ou o da Boca Rosa. Ó, esse é o pó da Boca Rosa e esse é o pó da Too Faced. O pó da Boca Rosa é um pouco mais amarelado, o da Too Faced é um pouquinho mais rosadinho. Mas a textura dos dois, gente, é muito parecida. A pó é difícil mostrar, né? Mas, ó, muito parecida mesmo. Pra mim, é um produto que dá pra substituir tranquilamente por este. Aí, olha essa pele, gente, selada, igualmente. Sério, assim, ó. Não vejo muita diferença. Ai, esse tinou mais, gente. Sinceramente, não vejo diferença. Aí a gente vai do lado caro, que é um produto que muito maquiador usa e é bem caro, gente. Que é o Pulpa. Esse contorno aqui, ó. E aí eu tenho um dupe baratinho aqui pra vocês. Esse é dupe mesmo, tá? Que é o Laguna, tá? Da Fand. Olha isso, gente. É dupe real. Até a Fand acho que se inspirou nesse. Aí eu vou contornar, ó, gente. Passo na testa, passo também aqui. Vou pegar um pouquinho do pó da Boca Rosa. E vou delimitar. Eu sempre gosto de fazer isso, porque em mim é bem difícil fazer o contorno. E parece que ele tá meio marcada demais. E assim dá uma delimitada nele, sabe? Qual a diferença entre eles? Primeiro, dessa cor que eu tenho aqui, é um pouquinho a cor. O Pulpa, ele é um pouquinho mais prensado, não solta tanto pó. E um pouquinho mais fininho. Então ele tem suas diferenças. Mas em questão de acabamento, assim, ó, eu consigo quase o mesmo resultado, tá, gente? Vou pegar o pó da Too Faced aqui, ó. Aí! Vamos para o iluminador. Eu separei, gente, um iluminador que eles não têm a mesma tonalidade parecida. Mas a textura e a pigmentação é muito parecida. E esse aqui é um preço chocante a diferença. Chocante! Tem que deixar o like, tem que comentar, só por esse produto aqui. Que, deste lado, é o famoso cookie da Benefit, tá, gente? Que eu amo justamente pela textura. Ele é um produto que não marca tanto os meus poros. E ele brilha muito, muito, muito mesmo. E desse outro lado é Playboy Beauty. Uma sombra unitária que é a 1. Muita gente falou que não tá achando essa sombra. A gente tem no site da Bela Nova, tá? Até falei no vídeo, testando os produtos da Playboy. Vou deixar aqui no box de informação. E aí, o que eu acho mais engraçado desses dois produtos? A textura deles são super parecidas. Esse aqui é bem macio, meio... Não chega a ser molhado. É um negócio, assim, muito macio. E o iluminador também. Eu vou pegar aqui, ó, pra mostrar os dois pra vocês, tá? No dedo. Aqui, calma aí. Aqui é o da Playboy. É isso mesmo? É a outra que tá até confusa. Aqui é confusa. Aqui é da Playboy. E aqui é o cookie, ó. Vejam que o da Playboy é um pouquinho mais douradinho. E esse aqui é um pouquinho mais champanhe, ó. Mais rosadinho, tá? Essa é a diferença de cor. Mas a textura e a pigmentação deles é muito parecida. Por isso que dá pra substituir tranquilamente, ó. Só que aqui dá pra ver, ó. Playboy e cookie. Benefit. E aí o preço, acho que é R$169,00 esse aqui. E o da Playboy é apenas R$6,00, gente. Pelo menos tava na promoção essa sombra por R$6,00 esses dias, tá? Vou vir com o cookie. Olha só. Ai, é isso que eu amo. Nele. Esse brilho, assim, uau. E ao mesmo tempo a textura. Vou pegar aqui o da Playboy, que na verdade é a sombra. E aí, ó. Ele marca um pouquinho mais, mas assim, em questão de acabamento, até acho um pouco parecido a cor e tal. Você me diz qual lado é qual. Vou tirar aqui o pó e vou dar um zoom pra vocês verem. Playboy, R$6,00. Benefit R$169,00. Ai, gente, esse vídeo tá mara, né? Agora vamos para as sombras. Preenchei aqui minha sobrancelha, porque também não é um produtinho que eu tenho, um super caro, um super barato. Na verdade, até tenho, mas acabou. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso vir aqui e trazer dicas pra vocês também em parte 2. Então, vamos colocar uma meta aí de 5 mil likes. Assim que esse vídeo bater, eu trago a parte 2. Bora clicar em gostei, todo mundo que assistiu. E aí, gente, eu vou utilizar, que eu até acho que é inspiração, meio que dupe, mas não são parecidas, que é essa aqui da RK, By Kiss, do lado baratinho, ó. Agora eu comecei pelo lado barato. E desse outro lado, eu vou usar a Obsessions da Huda Beauty, ó, que a minha tá quebrada, não vai dar para virar. Só que vejam que elas têm a mesma quantidade de sombras, só que muito maiores, e elas são parecidas, mas ao mesmo tempo têm cores diferentes. E o valor, gente, é totalmente diferente. É muito mais barato do que esse produto aqui, né? Eu não lembro quanto eu paguei, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui pra vocês passando, tá? E aí eu vou fazer swatch dessa sombra que eu achei ela parecida, ó. Vou pegar essa aqui. E aí eu achei essa aqui um pouco mais parecida, ó. Ruda e RK By Kiss. Então eu vou começar pelo lado caro, tá? Vou pegar essa sombra mesmo que eu risquei aqui pra vocês. Já tô com o corretivinho, o mesmo corretivo dos dois lados. E aí eu vou fazer um esfumadinho. Esfumo sem muito mistério. O que eu vou fazer? Eu já limpei o pincel, tirei o excesso, vou fazer com o mesmo pincel pra não interferir. Vou aplicar aqui e vou esfumar também da mesma maneira. Eu até acho que a sombra da RK By Kiss, ela é um pouquinho mais solta, mais fininha. Tipo assim, na questão de pegar ela pra esfumar no olho, sabe? Quero construir camada pra ver se as duas vão construir ali um degradê. Só que assim, não tem nenhuma sombra escura igual, ó. Tá vendo que a gente tem esse marrom aqui bem escuro dessa paleta, tá? A gente tinha usado aquele ali do lado. Só que essa paleta o máximo de escuro é esse ou esse. Que são tons roxos. E aí eu vou ter que usar, acho que vou ter que usar o roxo mais escuro aqui. Vou aplicar aqui fora. Eu acho essa paletinha compacta aqui da Ruda difícil de você construir e degradê, tá? Mas quando é uma make assim que você não carrega de sombra, tipo aquelas maquiagens bem pesadas que eu faço, de curso, ela é tranquila. Tipo, pra auto maquiagem ela não vai abrir buraco. Tu vai conseguir construir, ó. Porque tu vai adicionar só um pouco pra dar profundidade. Desse outro lado aqui, limpei o pincel. Vou vir com o tom marrom. Agora eu vou pegar a sombra cintilante. Essa paleta, a única cintilante é essa do meio que tá quebrada. Então, vou pegar aqui com o dedo. E aí, acho que um tom que se aproxima é esse aqui. Essa paleta a gente já tem este cintilante, esse e esse, tá? São quatro cintilantes, basicamente. É a diferença. Ruda e RK. RK até gostei mais. Vou aplicar aqui no meinho, ó. A da Ruda. Aí eu vou aplicar aqui deste lado aqui. Fácil de aplicar, tá, gente? As duas. Acho que da Ruda brilhou mais o cintilante. E esse é um dupe que eu já falei várias vezes aqui pra vocês. Esse realmente é um dupe. Não é só a substituição baratinho versus cara que você consegue um acabamento legal. É um dupe real oficial. Que é a sombra que tem da Stila. Eu não pagaria esse valor dessa sombra, gente. É muito cara. Amanda, você pagou? Ai, gente, eu recebi. E aí, essa aqui é a número seis da Ruby Rose, tá? Da Ruby Rose, não. Da Miss Rosé. E aí, eu vou aplicar aqui na entradinha do meu olho a da Stila. Eu vou deixar passando um swatch aí pra vocês das duas. Vou espalhar assim com o meu dedinho, ó. E desse outro lado, eu vou passar a da Stila. Stila da Miss Rosé. E olha... Nossa, eu tô hoje trocando tudo. E olha só, muito mais potente, muito mais brilhosa. Olha isso, gente. Isso que eu nem sumei direito. Eu tô aqui demonstrando mais pra vocês. Mas até se eu vi esfumo, ó. É tipo mais glitter. Essa aqui é uma sombra o quê? É uma sombra mais sutil, Amanda. É isso que você tem que entender. Mas assim, gente. A potência, pelo valor, é um negócio assim. Ela até craquela um pouco. Não. Não tem questionamento. Ai, que é um produto mais refinado. Eu vou passar aqui a da Miss Rosé pra ficar igual. Eu não sou obrigada a ficar com os olhos diferentes. Mas vocês entenderam a substituição. Tranquilamente. Dá pra ver assim, ó. Negócio de louco. Aí não ficou igual. Caguei com a maquiagem. Bem finalizado aqui o olho, ó. Pra vocês verem ele bem. Até vou deixar assim. Porque daí vocês conseguem ver bem a diferença. Agora a gente vai de substituição de batom, gente. Esse batom eu amei. Testei nos vídeos com os produtos da Rihanna, né. Que é um ser... O Red. Não sei falar isso. Vocês amam ver falando inglês, né. Falam muito bem. E aí é da Fenty Beauty. E esse aqui é da Ruby Rose. O 364. E é assim, gente. Eu vou passar aqui primeiro o da Rihanna. Aí. Desse outro lado eu vou passar o da Ruby Rose. E aí o da Ruby Rose tem dois lados. O metalizado e o mate, tá, gente. Eu vou passar o mate. Aqui desse lado. O que acontece? A manda, mas a cor não é a mesma. Gente, é muito parecido. Eu não tenho o da Bruna Tavares aqui. Acabou. Que eu acho que seria um loop até parecido. Pra falar aqui pra vocês. Porque assim, a questão de valor é uma exorbitância, assim, enorme. E você consegue um acabamento muito parecido com o baratinho. Então eu acho que dá super pra ser substituído. Mesmo que esse aqui é um pouquinho mais fechado. E esse é um vermelho um pouquinho mais aberto. Acho que vocês conseguem ver bem aí, né. Mas é tão pouca coisa que assim. E ele é tão fino quanto o da Fenty, tá. O da Ruby Rose. Pigmenta tanto quanto. Eu só acho que o da Fenty, ele deixa essa coisa mais carnuda. Por ele ser um pouquinho mais fechado. Mais escuro. Mas assim, gente. Os dois são fininhos. Na mesma textura. E o da Rihanna. Eu bebi água. Muita gente perguntou da durabilidade. Eu bebi água e ele saiu super fácil, gente. E esse da Ruby Rose já demora um pouquinho mais pra sair. Então a minha visão testando os dois. E esse só que vai e volta durante o vídeo inteiro. Então se você preparar a sua pele. Ter uma pré-pele. Ter todos os passo a passo direitinho. A sua maquiagem vai durar tanto com o lado baratinho. Tanto com o lado caro. No mínimo uma, seis, sete horas. Que é o tempo que geralmente a gente vai numa festa, né. Então ao meu ver, gente. É esse o meu feedback. Os dois não ficou. O pó pra mim a minha pele tá igual. Contorno, iluminação e batom. Tá na boca um pouquinho diferente. Um lado ao outro. Mas enfim. E vocês conseguiram ver aí os produtos em ação. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Me conta aqui nos comentários. Eu vou lá, gente. Vou acabar assim mesmo. Porque eu já mostrei todos os produtos. E agora eu vou tirar. Espero muito que vocês tenham gostado. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários um produto caro. Que pode ser substituído por barato. Que você conhece. Que pode ter na parte 2. Vocês podem aparecer também na parte 2. Se vocês gostarem muito. E aí eu vou ver se vocês gostaram. Eu trago mais. Beleza? Belezinha. Era isso. Um mega beijo. Tchau.